Música Imitação de Cristo segundo Tomás de Kempis Segundo Livro Exortações à Vida Interior Capítulo 1 A Vida Interior O reino de Deus está dentro de vós, diz o Senhor. Converte-te a Deus de todo o coração. Deixe este mundo miserável e tua alma encontrará descanso. Aprende a desprezar as coisas exteriores e entregar-te às interiores. Então verás o reino de Deus vir a ti. Porque o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo, o que não é dado aos ímpios. Se preparares para Cristo no teu interior, digna morada, Ele virá a ti e te manifestará a sua consolação. Toda a sua glória e beleza vem de dentro, e só aí o Senhor se compraz. Para o homem interior tem ele visitas frequentes, doces colóquios, suaves consolações, grande paz e familiaridade verdadeiramente inefável. Então, alma fiel, prepara o teu coração para que o Esposo se digne vir estabelecer em ti a sua morada. Assim o disse ele mesmo. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Dá, pois, entrada a Jesus e não permitas que entre nenhum outro. Se possuíres Jesus, serás rico e terás quanto te é preciso. Ele velará por ti e tomará facilmente cuidado de ti, em todas as coisas, de modo que não precises esperar nos homens. Porque os homens são volúveis e faltam com facilidade a confiança. Mas Cristo permanece eternamente, e constante nos acompanha até o fim. Não se há de ter grande confiança num homem frágil e mortal, por mais que nos seja caro e útil. Nem nos devemos afligir com excessos, porque de vez em quando ele nos contraria com palavras ou obras. Os que hoje estão contigo, amanhã talvez sejam contra ti, e reciprocamente, pois os homens mudam como o vento. Põe toda a tua confiança em Deus e seja ele o teu temor e amor. Ele responderá por ti e fará do melhor modo que convier. Não tens aqui morada permanente, e onde quer que estejas, és estranho e peregrino. Nem terás nunca descanso, se não estiveres intimamente unido a Jesus. Para que olhas em redor de ti, se não é este o lugar de teu repouso? No céu deve estar a tua habitação, e como de passagem, has de olhar todas as coisas da terra. Todas passam, e tu igualmente passas com elas. Toma cuidado para não te apegares a elas, a fim de que não te escravizem e te percam. Ao Altíssimo eleva sempre teus pensamentos, e a Cristo dirige súplica incessante. Se não sabes contemplar coisas altas e celestiais, descansa na paixão de Cristo e te compras a habitar em suas sacratíssimas chagas. Se te acolheres devotamente às chagas e preciosos estigmas de Jesus, sentirás grande conforto em tuas mágoas. Não terás mais caso de desprezo dos homens, e facilmente sofrerás as suas detrações. Cristo também foi, neste mundo, desprezado dos homens, e em suma necessidade, entre os opróbrios, o desampararam seus conhecidos e amigos. Cristo quis padecer e ser desprezado, e tu ousas queixar-te de alguém? Cristo teve a diversidade de tratores, e tu queres ter a todos por amigos e benfeitores? Como poderás ser coroada a tua paciência, se não encontrares alguma diversidade? Se não queres sofrer alguma contrariedade, como serás amigo de Cristo? Sofre com Cristo e por Cristo, se com Cristo queres reinar. Se uma só vez entrares perfeitamente no coração de Jesus, e gozares um pouco de seu ardente amor, não farás caso do teu proveito ou dano. Ao contrário, te alegrarás com os mesmos opróbrios, porque o amor de Jesus faz com que o homem se despreze a si mesmo. O amante de Jesus e da verdade, e o homem de veras espiritual e livre de afeições desordenadas, pode facilmente recolher-se em Deus, e elevando-se em espírito, acima de si mesmo, fruir delicioso descanso. Aquele que avalia as coisas pelo que são, e não pelo juízo e conceito dos outros, este é o verdadeiro sábio, ensinado mais por Deus que pelos homens. Quem sabe andar recolhido dentro de si, e ter em pequena conta as coisas exteriores, não precisa escolher lugar, nem aguardar horas para se dar exercícios de piedade. O homem interior facilmente se recolhe, pois nunca se entrega de todo as coisas exteriores. Não o estorvam trabalhos externos, nem ocupações, às vezes necessariamente, mas ele se acomoda às circunstâncias, conforme sucedem. Quem tem o interior bem disposto e ordenado, não se importa com as façanhas e crimes dos homens. Tanto o homem se embaraça e distrai, quanto se mete nas coisas exteriores. Se fores reto e puro, tudo te correrá bem e se voltará em teu proveito. Mas, porque ainda não estás de todo morto a ti mesmo, nem apartado das coisas terrenas, por isso muitas coisas te causam desgostos e perturbações. Nada mancha tanto e embaraça o coração do homem, como o amor desordenado às criaturas. Se renunciares às consolações exteriores, poderás contemplar as coisas do céu e gozar a miúdo da alegria interior. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL